Eu não sei como, mas vou ter que dar direito de esquecer o tempo E as contas, quantas vezes te perdi pra brincar comigo Infelizmente, você não me escutou, não é valido, eu sei que é o tempo Eu posso até ficar longe de ti, mas eu não aguento Infelizmente, a gente tem que ter parte, quando chega o momento, isso é certo Sair de grande amor não é legal pra qualquer mulher, nem quem quer estar, não é O abrimão é qualquer coisa por você, só tem que ver, não é E nós não sabem que o pé compado dizem que valeu Valeu, cada momento que eu lhe abraçar, a gente fez amor assim que vou negar Pra guardar tudo no meu pensamento Valeu, por vezes o que eu dei, eu achei tudo uma raça Com isso não parou, me fez trapaça, e resolvi ficar com meus sentimentos Valeu, cada momento que eu lhe abraçar, a gente fez amor assim que vou negar Tá guardar tudo no meu pensamento Valeu, por vezes o que eu lhe abraçar, a gente fez amor assim que vou negar A gente fez amor assim que vou negar, a gente fez amor assim que vou negar E resolveu ficar com meus sentimentos Valeu, cada momento que eu lhe abraçar, a gente fez amor assim que vou negar Valeu